Em Cariri do Tocantins, o trabalho não para. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, intensificou os serviços de recuperação e manutenção nas estradas vicinais do município. Hoje vim prestigiar aqui o nosso secretário de Infraestrutura, Thiago. Dá uma olhada e conferir também o trabalho que está sendo feito aqui na região do Marco Aurélio, do Seu Zé Alexandre, do Sérgio Serra Azul. Acompanhar o trabalho pela nossa equipe, que está fazendo um excelente trabalho aqui nessa estrada, deixando essa estrada aqui parecendo um asfalto, para que nossos produtores aqui da região trafegam melhor, para que o pessoal possa ter mais qualidade nas estradas. As estradas da Fazenda Marajoara e da Baliza também receberam a manutenção com cascalhamento e patrulhamento. Quero parabenizar a nossa equipe, parabenizar a todos que estão dedicando esse belíssimo trabalho aqui. Parabéns, o sentimento de gratidão. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.